Moda Plus chegando aqui no Divana no Brás, estou na Intruso Modas do Shopping Canindé, no primeiro andar, atacado e varejo. Trabalha com os tamanhos GG, G1, G2 e G3. Já começo apresentando pra vocês conjuntinho no moletinho com capuz. Preço de atacado, preço de varejo, o atacado a partir de 6 peças presenciais, pra envio a partir de 10. Muita informação de moda nesse conjunto viscolaicra, olha só o preço de atacado, preço de varejo. A minha escolha foi esse conjunto de 3 peças com várias opções de cores por 100 reais no varejo 110. Temos aqui jaquetinha, porque Moda Plus tem que ser moderna, olha só. Que tal trazer modernidade no seu look nessa jaqueta que tá na promoção por 70 reais? Temos blazer por 55 reais até o G3 no tecido enrugadinho e basiquinhas a partir de 24 reais no Plus. Vem que é sucesso, tá na moda, tá no Shopping Canindé. Vem que é sucesso, tá na moda, 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 tá na moda. Vem que é sucesso, tá na moda, tá na moda, tá na moda.